Alô? Tudo bem? Aham? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola, gostou, isso aqui já deu pra você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar, certo, certo, certo E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar Se eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com um boy de azê Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Seu teu revolu gostoso, quem tá perdendo é você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, 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 certo Você tá em outro lugar Certo, certo, certo Você tá em outro lugar Ah, ah, ah Você tá em outro lugar Oi, me te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, 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 certo Certo, 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 certo Certo, 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 certo Certo, 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 certo Oi, tudo bem? Obrigado.